Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Eu lembro que a Twitch ligou pra mim, mandou uma mensagem, ligou, falando que ia me dar alguma coisa e chegou um trem aqui. Chegou isso aqui, ó. Cara, deve ser roupa, né? Eu não sei o que é. Olha o tamanho da bicha. Olha o tamanho da bicha. Mano, eu lembro que a Twitch mandou um e-mail pra mim, falando que ia me dar alguma coisa. Eu espero que tenha um controle de Xbox aqui, porque o meu acabou de quebrar. Vamos abrir aqui, né? O Chroma Key aí, eu acho que tá, né? Rapaz, eu não sei o que é isso aqui não. E se não for da Twitch, pô? Eu não sei de quem é. Vamos ver. Pera aí, pô. Tem um bagulho aqui que eu não sei o que é isso. Será que é a camisa do Mbappé? Mano. Gente, o que é isso? Nossa, é bagulho da Twitch. É bagulho da Twitch, gente. Nossa, mano. O que é isso? Tem uma caixa aqui. Óbvio, né? Pera aí, eu vou virar o trem aqui. Gente, o que é isso? Álcool. Gente, que caixa bonita, cara. Meu Deus. Que caixa bonita. Partner. 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 O que que é partner? Você parece burro. Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Meu Deus. Gente, que que é isso? Que que é isso, cara? Olha essa garrafa. Gente. Caraca. Caraca, gente. Olha essa garrafa. Ela parece um escapamento de carro. Porra. Que isso? E o cheiro? Porra. Broche, cara. Broche. Do caralho, hein? Porra. Que? Gente, que que é isso? Esse bagulho aqui vem um cabo USB e um trem quadro. Isso aqui acende? Isso aqui acende? Não sei. Caixa tá pesada. Cara, velho. Isso aqui é meia, galera. É meia de parceiro da Twitch, é isso? Porra. Mano, tem um negócio aqui. Tá pesado. A placa de 100 mil ins... Não é. Tá pesado. Vou deixar por último. O que é isso, cara? Mano, eu não sei o que é isso. É um cobertor? Tá em vácuo. É pra comer isso aqui? Pô, deve ser... Eu não sei o que é isso aqui, não, cara. É... É um... Pô, eu não sei, cara. Não tem mais nada aqui dentro. É roupa? Mas se for roupa, é muito grande, cara. É um tecido. Um tecido... Nossa, olha isso aqui, cara. Caraca, velho. Que é isso? Que é isso, cara? Eu não entendo. Que é isso, gente? Eu não sei o que é isso. Tem uma coisa aqui dentro. Pera aí, que eu não sei o que é isso aqui, não. Vamos ver aqui, pô. Vamos ver o que é isso aqui. Cara, é um bagulho aqui que eu... É, porra. Cara, eu tô com medo de quebrar o bagulho. Abriu. Mas, mano, que isso? Cheio de buraco. Que que é isso, cara? Pessoal. Porra. Galera da Twitch aí, fi. Tirou onda, velho. Eu vi os unboxing da galera. Eu nunca vi nada igual. É uma garrafinha, uma camisa e... Que que... Ui, é tudo cheiroso. Olha, um monte de... Eu não sei. Um monte de... De bichinho da Twitch. Um monte de Twitch. Será que é pra colocar naqueles buraquinhos lá? Que é isso, gente? Que que é isso, cara? Eu não sei o que é isso, velho. É um jogo? Balinha? Não, não. Não é balinha, não. Aqui, ó. Nossa, mano. É esse que é o verificado, né? Vem ele. E vem o Twitch aqui, ó. Que que é isso, gente? Para trás! É... Me dá um remédio de gripe aí, não? Sai pra lá com essa gripe sua. Tá bom, tá bom. Vou fora. Oxi! Aí, ó. Tem isso aqui que deve ser... Tem que colocar isso aqui. Deve ser que coloque aqui, né? Aí, faz não sei o que com isso aqui. Ó o chroma aqui. Tá atrapalhando. Agora, se você me falar o que que é... Você me perguntar o que é isso. Eu não sei. Eu não sei, gente. Só sei que... Caraca, velho. Eu nunca vi tanto presente legal. Nunca vi tanta coisa legal. Porra! O que é isso aqui, cara? Isso aqui é massa, né? Porra, que top, cara. Nossa, gente. Eu tô vendo isso. Isso é reconhecimento? Eu vou pesquisar, Diego. Não, sem contar isso aqui. O que que é isso aqui que veio num laço? E veio, é... Embalada a vácuo. E tem um laço aqui, ó. Olha a caixa. Mano, a caixa é foda, né? Patreon. O que é isso, cara? O que é isso? Não, vou usar amanhã, fi. Vou chegar na academia, lá. Os caras não vão entender nada. Os caras não vão entender. Ué, o que que é esse cara aí rasgado? Esse cara aí rasgado. O que que é isso que ele tá no pé aí? Meia da Twitch, fi. Meia da Twitch. Pode crer. Vou usar nada. Mano, garrafão. Inox. Porra. Vou... Não, ninguém vai entender nada na academia amanhã, fi. Botar lá do lado, lá. Desse lado aqui, ó. Na hora que alguém vê lá. Patreon. Os caras... Vixe, esse aí é rasgado, esse cara aí. Ó. Ferro. Legítimo. Mas tipo assim, véi. Porra. De ferro. Carai. Não. Rasgado. Rasgado. É isso aí, né? Twitch, tamo junto aí, viado. Obrigado, viu?